Em outro lugar Desculpa Desculpa Quando eu não te beijava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa Desculpa Eu não queria que fosse assim Infelizmente fui pra E te trair Me arrependi Tenho que ser forte e te contar Eu sei que você Não vai me perdoar Encontrei o amor Em outro lugar Desculpa Quando eu não te beijava Desculpa Quando não te abraçava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Quando eu estava em casa Desculpa Era nela que eu pensava Desculpa 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 Não foi a minha culpa Desculpa 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 Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Afonera o cabelo, vejo os seus ombros, sei lá Até provo seu beijo pra ver se a barba vai me amanhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa apagar Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cor bailar pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Gosto que filha Eu quero ouvir vocês, assim, viverem Eu quero ouvir vocês, assim, viverem Iê é Iê é Iê é Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Iê, 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 iê Obrigada São Paulo Ooooooooooo! Repertório novo? Sim! Oi? Tudo bem? Fala comigo meus amores! Fala comigo minha querida! Saudade pra doar minha pergunta, tive uma resposta Tinha a tua resposta E hoje é hoje na casa hoje? Hoje sem sal Tô saindo Fica com medo Diz! Diz! Sentimento seu dinheiro Te amo e você é 21 Livra a gente no começo Da minha língua tudo volta e seu beijo Sentimento seu dinheiro Te amo e você é 21 Livra a gente no começo Da minha língua tudo volta e seu beijo Volta a ser o meu grande Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Aaaaaaah Aaaaaah Vossos Produções! LB Produções! Banda a Fabiana Oliveira para a Cadeira! Aaaaaah 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 Aaaaaah